Agora que eu já visitei esse lugar fantástico que é o Farol de Portland, eu vou pegar uma hora de viagem para chegar na White Forest, ou seja, na Floresta Branca, que é uma Floresta Nacional do Serviço de Parques dos Estados Unidos. Tenho certeza que vai ser uma viagem linda! Vamos lá! Pessoal, eu tô super emocionado, vocês não têm ideia da estrada espetacular que eu acabei de passar. Foi certamente uma das estradas mais lindas que eu passei na minha vida. As folhagens em tons de marrom, vermelho, laranja, amarelo e verde se misturando no caminho, uma coisa espetacular. E isso é um passeio imperdível pra quem tiver a oportunidade de vir a New Hampshire. Não perca, o nome da estrada é Cancamagas Scenic Drive. E agora, um pouquinho depois da cidade de Lincoln, que fica no final da estrada, eu cheguei a um teleférico que vai me levar ao alto da montanha, lá em cima. Música Chegamos! Foi bem legal, super rápida a subida, tipo em 5, 7 minutos. A paisagem é espetacular, aqui em cima venta muito e eu sou o único maluco sem casaco, porque eu esqueci o casaco no carro. Daqui de cima tem uma trilha pra gente observar uma vida. A pista, que segundo tá escrito lá, é cinematográfica. Então vamos comigo pela trilha. Eu tô meio torto na trilha porque eu tô filmando. Aqui em cima deve estar fazendo uns 10 graus, lá embaixo tava 17 graus, mas tá muito gostoso porque tá sol. Então não tô sentindo frio. Tô sentindo aquele geladinho bom. Vamos continuar. Tchau. 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 Tchau.